Ora, sejam bem-vindos ao episódio 114 do podcast Qualquer Dia é muito tempo. Hoje decidi fazer aqui um revivalismo desta forma de começar o podcast que me acompanhou durante tipo 100 episódios e olhem amigos, hoje é dia 9 de maio e eu confesso que não estou com um mudo fixe porque parece que este dia está embruxado. Eu vou já comprar, contar todas as peripécias que aconteceram esta singela terça-feira, é meio-dia neste momento e eu sinto que já vivi tipo uma semana, já estive bem contente, já estive bem irritada ao ponto de quase me apetecer chorar. Então, não estou à espera também, sinto grande coisa, sinto que agora com esta introdução vocês estão à espera de um acontecimento tipo super dramático e cinematográfico e não. Mas pronto, foi só assim um decorrer de várias situações ao longo do dia desde que eu acordei que não estão a trabalhar em prol da minha felicidade. Então, acordei dia 9 de maio e com o objetivo de sair para ir para a escola do Duarte porque hoje era o festejo do dia da mãe que foi no domingo. Então, estava organizada toda uma atividade com todas as mães da escola toda e as suas respetivas crias e pronto, eu não estava muito entusiasmada para ser honesta, não por eu não querer participar, mas porque, imaginem, o universo não está a ser fixe para mim porque no dia do pai fizeram a mesma coisa, só que em vez de ser os pais todos, da escola toda ao mesmo tempo, foi só os pais de cada turma individualmente. Só aí é muito menos pressão. Então, eu preferia muito mais estar só com as mães da turma do Duarte, que eu já conheço minimamente, tipo, de vista, de trocar umas palavras, umas conversas rápidas, mas que já me são familiares, de repente há com a escola inteira. Pronto, começa por aí. E depois, o que é que foi a atividade do dia do pai? Foi os pais irem para a salinha e fazerem atividades artísticas. Depois, desenhar, fazer sombras e contornar as sombras para depois fazer um desenho bem da grande, tudo muito giro. Qual é a atividade do dia da mãe? Fazer uma caminhada para aí de um quilómetro ou dois até um parque perto, salvo seja, não é? Por tipo, um quilómetro e tal ou dois. Tendo em conta que as pessoas têm crianças atreladas e, tipo, uma coisa é ter uma criança de 7 anos, que faz aquilo na boa, a correr, a brincar, tranquila. Outra coisa é ter uma criança de menos... Epá, eu acho que menos de 4 anos é sempre complicado. Mas, tipo, de 2 anos para baixo é boia chato. Primeiro, se for um bebê ou é pequeno... Aliás, eu não estou a ser justa porque os bebês pequenininhos não foram de borsário, mas, tipo, putos de um ano para cima estavam lá. Epá, e os putos de um ano aguentam, tipo, 2 segundos no chão. Há putos de um ano que nem sequer andam. E o Duarte anda, só que ele até se aguentou mais do que eu estava à espera. Mas, tipo, anda um bocado e depois farta-se. E quando ele se farta, o que é que acontece? Colo, mãe, colo! Então, lá está a mãe a fazer uma caminhada não desejada com um puto de 15 quilos no colo. E depois, não, como se isto não fosse suficiente, chegado ao nosso objetivo final, aquele tal jardim ao pé da igreja, antes de passar, ao passar pela igreja, está logo a acontecer um funeral. O que é logo uma má vibe. Pá, eu pelo menos não quero estar a ser confrontada com a inevitabilidade da morte. Numa terça-feira de manhã, em que vamos festejar a alegria que é ser mãe. Então, de repente, ficou logo assim um clima estranho, por tipo, uma carrinha funerária, com caixão e flores lá dentro, pessoas com um semblante triste a passar em volta. Pronto. Logo aí, estragou um pouco mais um bocado. E depois, quando chegamos ao nosso destino final, eu percebo, e fomos todas surpreendidas com a grande ideia de vamos fazer uma aula de Zumba. É assim, a única vez que eu tive contato com Zumba foi para aí há sete anos, quando a minha mãe entrou para a Zumba e ela gostava muito daquilo. E eu pensei, se calhar é uma forma fixe de fazer exercício físico, tipo, eu gosto de dançar, já dancei. Enfim, fui. Era eu, a minha mãe, e mais tipo uma dúzia de pessoas com mais de 40 anos. Opá, eu não estou a gozar quando digo que ao fim de 15 minutos, eu tive que parar, sentar-me no chão, com a cabeça entre os joelhos, porque eu achei que ia desmaiar. Achei não, eu ia desmaiar se não tivesse feito isso. Porque aquilo é boeda cansativo. Ainda para mais, Zumba já é cansativo. Tipo, não achem que Zumba é tipo cena de velhota. Porque, se for uma velhota a fazer isso, ganda velhota cheia de jenica. Porque aquilo é muito acelerado, é muito frenético, vocês cansam-se a sério. E eu ainda me cansava mais, porque eu não sabia as coreografias. Então, eu sinto que ainda fazia o triplo dos passos do que era necessário, porque eu não sabia o que estava a fazer. E uma pessoa, quando não sabe, acaba por fazer as coisas pior e dificultar a sua própria vida. Pronto. Então, eu fiquei com essa experiência traumática. Lembro-me perfeitamente de pagar um mês de mensalidade. Mesmo super segura de que... Antes, fui mesmo burra. Mesmo antes de experimentar, eu paguei um mês de aulas de Zumba. Lembro-me 40 euros. Fiz a primeira aula, ia falecendo, nunca mais lá pôs os pés. Como é óbvio. Pronto. Então, de repente, depois de uma caminhada com 15 quilos às costas, que era o Duarte, me dizem, ah, não sei o quê, este dia é vós, vamos festejar, vamos fazer uma aula de Zumba. Juro, a minha vontade foi de me sentar no chão. Só a ver a toda a gente a saltar, para eu não ter que me cansar. Mas eu estava com o meu querido filho. E eu sabia que ele ia gostar de dançar, e de ver que a mãe estava entusiasmada, e eu quero participar nessas coisas por ele, não é? Então, eu fiz a aula de Zumba. E esqueci-me de contar um promenor que... Agora, ainda mais este dia, eu estou com o período. Ou seja, eu estava com umas leggings claras, porque eu não tenho roupa desportiva. Então, eu estava com umas leggings azuis bebê, com uma t-shirt branca, pintada pelo meu filho, que não me tapava o rabo. E isso é das regras número 1 para a Bárbara Cardoso. Se estás de leggings, tens de ter uma t-shirt que tapa o rabo. Por questões de segurança. Principalmente, quando estou com o período. O que não se verificou. Então, nem sequer o facto de eu ter umas calças pretas, me ajudavam a combater o medo de haver vazamentos de sangue, e de eu mostrar isso a toda a gente. Então, durante imenso tempo, eu fui com um casaco do Ricardo preto, de tipo de fato de treino, que, pronto, como é do Ricardo, chega abaixo das bordas do rabo. Só que chegou uma altura que eu estava a morrer de calor. E eu pensei, pá, eu não posso tirar o casaco. Porque eu não sei se não estou suja. Há sempre esse medo. Mesmo que vocês tenham quase a certeza que não está, mas ao mesmo tempo têm a certeza de que está. Estão a perceber? Eu sei que raparigas e pessoas com útero e com período vão perceber o que eu estou a dizer. Então, pá, o que é que eu faço? Então, aguentei. Mas já estava mesmo com calor. Então, lá despio o casaco e ateio-o à cintura. Nada confortável, porque eu tinha os bolsos cheios de brinquedos que o Duarte quis levar e, obviamente, a meio do caminho, já não queria porque não lhe dava jeito de estar a andar com eles. Então, eu tive que enfiar-me os bolsos porque isso era uma mãe prática e não levar mala. Então, pronto, imaginem um casaco gigante, atado à cintura, com os bolsos pesados e cheios, a fazer assim, badá-lo em baixo e eu a tentar dançar. Ou seja, metade do tempo era eu a tentar fazer os passos e eu não conseguir porque o Duarte queria estar ao pé de mim, mas não me queria largar a mão. Então, eu não consegui fazer os passos porque tinha um dos braços inutilizados. Depois, outras partes da coreografia, o Duarte queria ir para o meu colo, então eu estava a fazer zumba com um puto de 15 quilos no colo. Epá, eu cheguei a casa com os braços bué da bambos, bué frágeis do esforço. Pronto, e isto tudo, eu estou a dizer isto tudo pelas ordens de todas as maradas, mas pronto, antes de sairmos da escola, pronto, estavam as mães e os seus filhos todos a aglomerarem-se lá, à entrada da escola, à espera de ordem para começar a caminhada, quando de repente eu olho e estava mesmo ao pé de mim, eu só reparei não sei quanto tempo depois, pronto, olho para o lado e está um miúdito pai de 7 anos no chão com a mãe e a professora, a professora estava-lhe a segurar-se nas pernas, a levantar-lhe as pernas e o puto estava assim com um ar bué, tipo, meio a querer chorar, mas ao mesmo tempo bué frágil, estão a perceber bué fraquinho, ah, coitadinho, deve estar-se a sentir mal, com quebra de tensão, a querer desmaiar, porque isso faz parte da minha vida, tipo, eu desmaiei 150 mil vezes desde que nasci, então, para mim é logo uma pessoa estar no chão com as pernas para o ar, é porque se está a sentir mal, está a ter uma quebra de tensão. Quando de repente eu olho para o braço do miúdo e o braço está literalmente em S. Então, foi a primeira vez que eu vi isto ao vivo, tipo, o miúdo, eu não sei o que aconteceu, ele devia estar a correr, a brincar, não sei, deve ter caído mal, e partiu o braço, e eu fiquei, aí estou-me a arrepiar só de pensar, porque cenas, eu já, eu partilhei isto, foi o último episódio que eu falei sobre a cena de eu não ser nada suscetível, tipo, filmes de terror, tipo, com entranhas para fora e cortar cabeças, não sou nada, mas esqueci-me de partilhar convosco uma exceção a essa regra, que é tudo o que envolve vidros, tipo, faca, tipo, imagina, estão a ver, há uma cena que fazem boé em filmes de época e coisas assim do género, que é, já, eu prometo que te vou proteger até o fim da minha vida, portanto, vou fazer um pacto de sangue contigo e, tipo, cortam a palma da mão para, tipo, darem um passabém e juntarem, primeiro, zero higiênico. Enfim, mas passando essa parte à frente, a cena de cortarem, epá, cortes. No outro dia estava a ter uma conversa com o Ricardo sobre isto e estávamos a pensar que, realmente, nos dá muito mais impressão ver uma pessoa a cortar-se, tipo, numa lata de feijão ou partir um copo e cortar-se ou com uma faca fazer algo do género do que, por exemplo, tiros, decapitações, esventamentos e eu acho que tem muito a ver com o facto de, como essas coisas muito dramáticas, tipo, decapitações e, enfim, é uma cena, felizmente, está muito distante da nossa realidade, nós nem sequer conseguimos conceber a dor e a sensação que está envolvida, as sensações que estão envolvidas nisso. Então, é mais, estamos meio que imunes a isso. Enquanto que quase toda a gente já se cortou numa lata de feijão, quase toda a gente já se cortou numa faca, pronto. São sensações que para nós já nos são, de alguma forma, familiares. Então, ao ver isso acontecer na televisão ou a pé de nós, nós quase conseguimos sentir essa dor por osmose, percebem? E, pronto, e outra das minhas exceções em relação a ver e a ver filmes e a ter impressão é ossos. A cena de partir um osso, para mim, dá-me boa impressão. Já nem vamos falar na questão de fraturas expostas, tipo, quando o osso sai para fora, não é de Deus. Ai, estou toda arrepiada só de pensar nisso. Mas só imaginar um osso a partir, se eu nunca parti um osso. Mentira, eu já parti o meu dedo mindinho. Aliás, se vocês estiverem a ver no YouTube, estão a ver que o meu dedo mindinho não se junta aos outros, em comparação com a outra mão, porque eu parti este dedo e os médicos disseram Ah, não, isso não está partido e não sei o quê, então não fizeram nada. E depois, ao fim de uns tempos, percebeu-se Ah, desculpa, afinal estava partido. Mas, pronto, tenho o dedo torto. Para tudo, sempre. Mas, pronto, nunca tive, assim, casos de cair, esbardalhar-me todo e partir um braço, ou partir uma perna, tipo, nunca. Muitos entorços, nunca tive quebras de ossos. Então, dá-me boa impressão imaginar isso. E nunca tinha visto, mesmo quando é imagens ou filmes e aparece, tipo, ah, esta pessoa partiu o braço e está tudo aos zigzags, ou partiu os dedos. Aí eu não tive um vídeo no TikTok de um gajo que acho que estava a andar de mota ou de bicicleta e esbardalhou-se todo. E depois, tipo, levanta a mão e os dedos dele pareciam noodles, todos aos zigzags. Que horror. E ele estava, tipo, boi a rir-se, a achar boi a piada. E eu, amigo, tu vais falecer? Só pode, tipo, como é que esses dedos vão voltar a ser funcionais? Para uma leiga da medicina, como eu, aquilo afligiu-me seriamente. E tudo o que tem a ver com ossos deixa-me muito inquieta. E, de repente, estou a ver o miúdo, a um metro de mim, deitado no chão, com o braço para o lado e do cotovelo para baixo, o braço fazia um S. E foi, obviamente, eu estava a sentir-me super mal pelo miúdo, mas eu só consegui olhar para a mãe e pensar coitadinha, ela deve estar mesmo aflita. Porque, tipo, o bebê dela, embora não era um bebê, era um miúdo de 7 anos, mas o bebê dela estava no chão com o braço partido e ela não podia fazer nada a não ser estar ali, tentar acalmá-lo e esperar que chegasse uma ambulância. E estava-me a sentir mesmo mal por ela, coitadinha. Ela estava, supostamente, foi lá para festejar o dia da mãe e o filho dela partiu o braço, coitada mesmo. E coitadinho do miúdo, claro. Pronto, então, olhem, isto foi logo assim que chegámos. Só entrei para a escola para ir buscar o chapéu do Duarte. Quando voltei a sair, tipo, tive lá um minuto, de repente olhei para o lado e disse, ah, isto está a acontecer. Eu sinto que acabei de fazer um relato bué à filme de autor. Estão a ver aqueles filmes de cinema de autor que a narrativa está toda baralhada. Tipo, a linha temporal está toda baralhada e vocês começam no fim. E depois vão para o início. E depois vão para o meio. Foi isso que eu acabei de dizer. Porque eu falei de tudo ao contrário do que aconteceu. Pronto. E como se não bastasse todas estas peripécias que já tinham acontecido, eu acordar, estar com o período, estar já, tipo, irritada por tu com o período, ninguém gosta de ter o período, vou para a escola, um puto parte do braço à minha frente, quase, faço uma caminhada gigante com o Duarte Tocolo, passo por um funeral, faço zumba, volto, deixo o Duarte, por acaso até correu bem, porque normalmente quando acontecem estas atividades é tudo bué de agir com os miúdos. Ah, a minha mãe está na escola, o meu pai está na escola, o que fiz? E depois, tipo, 10 horas, os pais vão-se embora e há choradeira pela escola toda. Todos os putos choram porque não se querem separar dos pais. Mas correu bem. Ele ficou tranquilo, não chorou, foi muito fofinho e, de repente, eu, a escola onde o Duarte anda é numa zona que não tem muito estacionamento. Aliás, tem muito estacionamento, só que é todo pago. Então, normalmente, quando é só para deixá-lo, eu deixo o carro estacionar, tipo, dois minutos, não ponho parquímetro. Mas desta vez, como ia fazer a atividade, bom, a atividade está prevista a acabar por volta das 10, mas uma pessoa atrasa sempre, então vou pôr o parquímetro na minha aplicação até às 10 e 10. De repente, eu, tipo, estou a sair da escola, olho ao telefone, vejo que são 10 e 14, e eu, ah, que fiz, tipo, consegui prever isto mesmo bem. Quando chego ao pé do meu carro, vejo que está, tipo, o gajo do parquímetro por perto. E eu, ah, ufa, já me safei de boa, ainda bem que eu pus mais 10 minutos, porque ele está mesmo a ver as cenas, se eu não tivesse posto o parquímetro a funcionar até 10 minutos, depois já tinha levado uma multa, não é? E vocês já estão a ver para onde é que isto vai. Quando eu chego ao carro, e assim é que eu cheguei ao carro e nem vi o bilhete da multa. E estava mesmo, é, já, e vi ele a pôr um parquímetro, um bilhete no carro ao lado. E aí esta pessoa já foi, coitada. Então tirei o carro, o gajo do parquímetro a olhar para mim com uma cara, e eu, tipo, bué, e aí o gajo está a olhar para mim porque viu que eu me safei, bué, à rasquinha, de não pagar parquímetro. Então, tipo, a fazer a manobra, mesmo com aquela, com aquele ar de gabarolas, pintarolas, tipo, ah, tu querias multar e não conseguiste, não é? Pois. Pronto, faço a manobra, dou uma curva, de repente olho para o parabrisas e vejo um papel. E eu, fuck my life, encosto, vou buscar o papel e vejo que o Sacana, para não dizer outro nome, passou uma multa às 10h13 quando eu tinha o parquímetro, até às 10h10. Epá, eu aposto que o gajo esteve encostado ao meu carro. Tipo, era um 9, era um 10h9, 10h8, e ele, tipo, hum, esta pessoa, este carro não tem aqui um ticket, porque eu fiz com a aplicação. Deixa-me lá, deixa-me lá verificar se ela tem um parquímetro. Ah, sim, tem um parquímetro às 10h10. E a machão 10h08, portanto, se calhar eu fico aqui encostado, espero dois minutos à espera que passe para as 10h10, para eu poder passar a multa. E fico ali encostado a ver os ponteiros do relógio a passar para me poder multar. Tipo, é que só pode. Eu cheguei, gente, eu cheguei ao pé do carro às 10h14. Ele multou-me às 10h13 quando eu tinha o carro pago até às 10h10. E eu não sei como é que é aqui em Lisboa, mas no Algarve está estipulado que toda a gente tem 10 minutos de tolerância. Eu não sei se não é eu não sei se isto é mito urbano, se é um acordo que toda a gente criou entre si, embora não esteja escrito em lado nenhum. Mas eu tenho quase a certeza que é uma questão de lei, pelo menos nos paraquímetros do Algarve. Tipo, ok, tens até às 10h10, mas imprevistos acontecem. Então, tipo, se chegares às 10h15 ou às 10h20, não tens multa ainda. Tens, tipo, 10km de tolerância. E aquele quebrão multa-me 3 minutos depois. quando ele sabe que estão ali carros ao lado de uma escola a probabilidade de ser uma mãe ou um pai que foi deixar o puto e o puto chorou então ele teve que ficar mais tempo e não sei o que é bué da grande. Pá, então fiquei mesmo irritada. Mesmo irritada. E tive que pagar 5€ depois de já ter pago 1€ de parque por 3 por 3 minutos. É que imagina, se tivesse passado 20 minutos, ok, devia ter pensado melhor, devia ter lembrado em aumentar o tempo, não sei o que. Tipo, eu nunca pensei. Tipo, eu saí da escola, eu vi 10h14, eu safei mesmo à grande. Tipo, pus até às 10h10, 10h14, tipo, impossível estar ali uma multa. Estava uma multa. E tive que chegar a casa e pagar os 5€. Ah, e depois é outra. Ah, tem aqui a multa por estar estacionada indevidamente sem pagar numa zona paga. Então, a multa é de 30 a 150€. Eu comecei logo a entrar em pânico. Continua a olhar em baixo e diz, mas, se pagar 5€ nos próximos 30 minutos, pronto, está tudo bem. 30 minutos pode não ser o suficiente para uma pessoa chegar a casa e pagar. Eu sei que hoje em dia se paga tudo com o telefone, mas, por amor da santa, é que é mesmo caça a cada centímetro. Uma pessoa, a vida está cara. Um pacote de leite de soja custa quase 2€. E eu tive que deixar 6€ num parquímetro porque o sacana daquele gajo que eu nem sei o nome, que é por acaso sei o nome, que agora não me lembro, mas está escrito no tiquet, é António, qualquer coisa. Teve tipo encostado ao meu carro à espera que o tempo passasse para me poder passar a multa. Será que ele ganha? Só me fez lembrar aquela personagem do Zootrópolis. Não sei se já viram o filme, mas se viram, recomendo. Se viram, recomendo. E se não viram, recomendo ainda mais que vejam, não é? Em que há uma coelhinha que quer ser polícia, mas entra para a polícia e o primeiro trabalho que lhe dão é passar os tiquets dos parquímetros quando os carros ultrapassam o limite, né? Possível. E ela, como é uma coelha, consegue ouvir bem, então, tipo, ainda o bilhete ainda o bilhete não tinha acabado, já ela estava lá para passar o tiquet. Essa coelha deve ser o ídolo deste querido senhor do parquímetro porque foi isto que me aconteceu. Então, pronto, já cheguei a casa irritada porque, primeiro, aquilo atrasou, então, eu já tinha cenas, tenho boas cenas para fazer hoje, tinha que gravar o podcast. Já estou irritada porque tive que pagar a fucking cena do parque por três minutos irritantemente. Tipo, calma, eu tenho que me acalmar. E depois, tipo, ok, pronto, já está, já apaguei, não há nada a fazer. Lidar com o meu próprio azar a despachar as cenas para gravar o podcast. Eu entro aqui nesta sala, neste quarto, começo a preparar tudo, meto os fones e, de repente, começa obras no meu vizinho de cima. Estão a ver, tipo, uma broca ou um martelo pneumático e eles aventar, pá, não sei, ou a refazer uma casa de banho ou a partir uma parede. Era um som, ai, agora estou com o solúcio, claro, era o que faltava. Era um som ensurdecedor que não terminava e ecoava, não havia como disfarçar e eu, eu só queria gravar o podcast a tempo antes do almoço para almoçar e ainda ter a tarde para fazer tudo o que eu preciso fazer eu tenho desenhos para acabar, eu tenho e-mails para responder, o meu dia acaba às quadras, por favor, universo, colabora comigo, tenha um pouco de tréguas porque, enfim, então, fiquei aqui tipo 10 minutos a responder a mensagens do Instagram na esperança vaga e vã de vã vã sim, vã este soa mal mas está certo com a esperança vã de pá e ai, eles estão vão só fazer um buraquinho vão só fazer um buraquinho e num instante isto termina e eu fiquei aqui especada à espera que terminasse o barulho para poder começar a gravar o podcast o que não aconteceu, não é? o barulho continuou, continuou, continuou e eu ficava frustrada porque todos os minutos contam na minha vida e eu não conseguir adiantar trabalho e a ficar epá, porque a cena era porque se eu tivesse uma forma de saber ok, eles vão ficar a fazer estas obras agora durante 45 minutos ok, está bem, é chato mas agora tenho 45 minutos vou fazer outra coisa qualquer mas não, eu não sabia se eles iam estar a trabalhar naquilo durante 10 minutos durante 45 minutos ou o dia todo então eu fiquei naquela ok, então vou arrumar a loiça da cozinha e começar a preparar as coisas para o almoço então estava lá lavava um bocado as coisas e ficava na máquina e estava tipo há 5 minutos sem ouvir barulho se calhar se calhar pararam desligava as luzes da cozinha vinha a correr para cá sentava-me na cadeira voltava a começar o barulho eu, cacete voltava para a cozinha adiantava as coisas estava tipo há 10 minutos sem ouvir barulho ok, 10 minutos já é um tempo um pouco mais aceitável provavelmente vão fazer uma pausa provavelmente foram almoçar provavelmente foram comprar uma peça qualquer que falte então vou voltar acontecia a mesma coisa assim que eu sentava o cu nesta cadeira voltava a haver barulho e eu tenho uma particularidade que é quando eu fico frustrada a minha resposta é chorar isto acontece quando fico frustrada e quando fico extremamente irritada o meu corpo tem uma necessidade qualquer de extravasar essa energia em forma de água e eu choro e é muito irritante principalmente em discussões porque às tantas as pessoas acham que eu estou a fazer drama para como é que é de explicar que é uma forma de do género ela já está sem argumentos então está a chorar a ver se nós concordamos e temos pena dela e não é mesmo isso é mesmo uma resposta é involuntária eu não consigo controlar principalmente em momentos de irritação em que me apetece eu acho que é às vezes eu acho que é frustração por não poder assassinar a pessoa que está à minha frente ainda agora neste tempo morto enquanto eu estava à espera que o tempo que o barulho das obras parassem estava a ouvir um bocadinho de um podcast do Tiago Almeida que é o prisão preventiva acho eu eu não sigo religiosamente o podcast mas de vez em quando aparece-me como sugerido e se eu achar a piada ou se gostar do convidado em questão oiço e como era um episódio com o Salvador Martim e eu gosto muito dele aliás eu oiço o ar livre há anos apesar de ainda estar tipo um ano atrasada porque eu não tenho tempo para ouvir tudo gosto muito dele e de o ouvir então pôs aquilo a dar e às tantas elas começaram os dois a falar sobre o facto de nós não sermos os pensamentos que temos porque muitas vezes passam-nos pela cabeça pensamentos mesmo macabros tipo e ele estava o Tiago Almeida estava a dar um exemplo tipo ah às vezes estou a brincar com a minha prima pequena e penso e se eu o matasse agora o que é que acontecia estão a ver esse tipo de pensamentos isso também me acontece não de matar pessoas tipo às vezes não me costuma acontecer eu estar com o Duarte e pensar e se eu agora o matasse não eu penso muito e se ele morresse ou se o Ricardo morresse tipo se pessoas importantes para mim morressem isso está sempre na minha cabeça mas em situações de discórdia tipo uma uma ai um debate mais aceso em que eu estou a tentar mostrar o meu ponto de vista e a argumentar com alguém que pensa totalmente oposto a mim e não está a dar a bebes e não está a perceber o que eu quero dizer e não concorda eu fico mesmo bem irritada e juro que me dá mesmo vontade uma vontade física e às vezes difícil de controlar de bater na pessoa ou de tipo lhe fazer mesmo uma maldade não digo matar mas tipo dar ganda chapada na cara ou uma joelhada nos tomates tipo uma cena tenho mesmo necessidade isto pode ser pode ser uma coisa problemática e se calhar eu devia falar com alguém sobre isto mas dá-me em momentos desses dá-me mesmo vontade de ver outra pessoa em dor e eu acho que é a noção de saber que eu não posso fazer isso que não tenho esse direito e que não se batem pessoas não é violência não é solução eu acho que é a frustração de saber que eu nunca vou poder levar esse instinto animal lá avante que me deixa ainda mais frustrada e me faz chorar de gente tipo eu quero mesmo bater nesta pessoa eu quero que ela esteja a sofrer em frente aos meus olhos mas como eu não posso eu vou chorar porque eu preciso de libertar esta energia por algum lado e como eu não vou partir coisas nem bater em ninguém a única coisa que resta é chorar desconstruindo agora a sensação eu nunca tinha pensado sobre isto estou agora aqui a vocalizar e a verbalizar e a autodiagnosticar mas eu acho que talvez seja por isso que a minha resposta em momentos de frustração e irritação seja chorar porque na verdade nesses momentos o que eu tenho vontade é de bater em pessoas talvez esteja aqui algum trauma por descobrir e por descodificar mas pronto então começou a acontecer eu só dizia eu só quero gravar o podcast durante eu só preciso de meia hora pelo menos eu só quero não desperdiçar tempo porque daqui a duas ou três horas o meu dia acabou porque eu tenho o Duarte em casa e eu vou estar em modo mãe outra vez vou estar a cuidar dele a brincar com ele e nada do que eu quero fazer eu vou conseguir fazer com ele em casa então por favor obras parem só meia hora e obviamente eu não podia primeiro nem sei em que andar em que apartamento é que depois eu não vou dizer tipo olha toque 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 olha desculpa eu sou lido quinto não sei o que eu preciso de gravar um podcast um podcast pode por favor parar de fazer o trabalho que tem todo o direito de fazer é de dia eu não posso relamar do barulho não é porque eu preciso de gravar uma coisa para a internet ah mas é o seu trabalho você ganha dinheiro com isso não 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 eu faço só mesmo porque gosto mas não recebo um cêntimo então então faça a favor pode sair da minha porta e deixe-me continuar a fazer a renovação da minha casa de banho por favor pronto basicamente seria isto que iria acontecer mas a vontade que eu tinha era de ir implorar à pessoa e como não podia fiquei com essa frustração e não saber quando é que ia poder adiantar e gravar este podcast entretanto fiz o almoço todo ele está no forno e eu estou a aproveitar o que provavelmente é a pausa de almoço das pessoas que estão a fazer as obras para gravar o episódio 114 do qualquer dia muito tempo pronto e foi é isto percebem a minha energia neste dia não é estou muito irritada por estar viva basicamente e há dias assim e há que aceitá-los fazem parte da vida eu acho que o facto de eu estar com o período também está a deixar-me mais reativa eu detesto quando as pessoas usam isso como não como desculpa a pessoa que está com o período tem todo o direito de dizer epá desculpa estou mais irritada porque estou com o período mas quando alguém e só dizem isto homens só os homens e rapazes é que utilizam sempre esta arma de arremesso que é dizem qualquer coisa uma mulher ou uma rapariga e ela reage mais efusivamente tipo mais chateada não sei o que e dizem a pérola que é epá deves estar com o período ou vê-se mesmo que estás com o período tipo devia haver um espaço na lei que permitisse espancar pessoas quando o motivo fosse esse tipo ouvir uma carta livre tipo então estava tipo um polícia ao pé de vocês ao pé de vocês desculpem estou um bocado desléxica hoje dizia então mas porquê que você espancou aqui o Frederico de Santos sabe não pode você vai ter de ir a tribunal não sei o que pagar a harmonização e eu dizia não 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 mas ele disse-me aquela frase nota-se mesmo que estás com o período e o polícia ah te ia ter dito mais cedo não escusava-te eu te vim de cá porque tenho toda a razão aliás a indenização de 10 mil euros que você iria pagar vai ter de ser o Frederico Santos a pagar em si e eu ah muito mais descansado obrigado senhor polícia tenha um bom dia porque vamos convenhemos convenhemos convenhamos não sei como é que é a conjugação convenhamos sim que é das cenas mais irritantes que alguém do sexo masculino que tem um pênis e que não sabe o que é pode dizer mas isto tudo para dizer que eu acho que o facto de estar com o período hoje me está a deixar um pouco mais suscetível a tudo mas eu posso é como aquela cena eu não tenho irmãos mas eu sei que é uma cena bastante comum de todos os irmãos que é os irmãos podem-se bater podem-se chamar todo tipo de nomes podem tipo estar sempre em luta mas outra pessoa de fora um furasteiro não pode chamar nomes nem maltratar um dos irmãos porque o outro irmão vai ficar tipo tu não chamas isso ao meu irmão só eu é que posso pronto é um bocado essa é um bocado essa sensação que eu tenho em relação à questão hormonal de ter o período pode-vos passar pela cabeça mas não digam essa frase a alguém porque se ela não tiver com o período é irritante se ela tiver com o período ainda é mais irritante portanto fiquem só calados e aguentem o mau humor também temos direitos temos muitas razões no mundo e na sociedade para de vez em quando estar de mau humor portanto é isso e pronto olha tinha aqui mais um tema não sei se vou falar acho que não estou com um bocado depressa vou ser honesta e como também já estou aqui a falar há 35 minutos já é um bom tempo podcast se calhar damos aqui por terminado e assumimos este episódio como um episódio de desabafo de toda a bruxaria que tem acontecido no dia de hoje espero que estejam a ter um dia melhor que o meu com menos peripécias negativas e menos irritações do que as que eu tive eu sei que nenhuma destas coisas foi o fim do mundo a pior foi mesmo o coitadinho do miúdo que partiu o braço está a ter um dia bem pior do que o meu e aquela mãe também mas pronto foi assim uma sucessão de coisas não muito agradáveis tudo na mesma manhã estão a perceber então pronto olhem partilhei isto convosco já tirei deitei cá para fora estou-me a sentir mais leve tenho um grande almoço à minha espera um grande arroz com choriça vegan cogumelos no forno estou entusiasmada porque é a primeira vez que eu faço a receita e estava-me a parecer muito bem portanto esperemos que isto seja o início de uma tarde bem melhor do que a manhã que tive e pronto espero que ai entretanto ignorei completamente que tive mais uma semana de ausência não foi muito bem justificada para ser honesta eu quando dei por mim já estava tipo já era quinta-feira à tarde e eu ainda não tinha gravado não tinha apontado nada não tinha acontecido assim nada digno de partilhar nem eu tinha pensado sobre nenhum tema específico para falar e pensei pá eu não vou gravar um episódio só porque sim e honestamente nem me estava a apetecer muito portanto olha fiz tirei uma folga do podcast durante uma semana e peço desculpa mas a vida acontece às vezes o tempo passa e uma pessoa às vezes nem dá por ele e mas estou cá estou cá hoje contra todas as expectativas estou cá hoje estou viva e espero assim permanecer e pronto vemos para a semana se tudo correr bem e vemos para a semana se Deus quiser meus filhos e e pronto gosto muito de vocês tchau 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 Legenda Adriana Zanotto